O que é a pintura de Hubert Robert? Bom dia! Hoje vamos ver esta pintura de Hubert Robert, estas ruínas de Roma, que foi a grande especialidade dos pintores franceses do século XVIII. De tal maneira que ele ficou conhecido como o Robert das Ruínas. Hubert Robert, nascido em Paris, foi ainda muito jovem, estudado para Roma, e acabaria por viver na cidade durante mais de três anos. Estudou com o pintor Giovanni Panini, pintor também de ruínas, de antiguidades romanas na cidade, e especializou-se neste tipo de produção que era muito consumido, que era muito adquirida pelos estrangeiros que frequentavam a cidade, que visitavam a cidade, e que queriam levar uma recordação da grandiosidade do passado romano. da pintura. Nesta pintura, concretamente, ele pinta, ao longe, vemos a pirâmide de Caio Céssio, e, mais junto, mais à frente, temos as ruínas, as ruínas fictícias, das grandes termas do Diocleciano, embora com um pormenor muito curioso. As ruínas do Diocleciano, que no século XVI foram reaproveitadas para introduzir uma basílica, a Basílica de Santa Maria de Miguel de Ângeles, que ainda hoje existe, e que foi rearranjada, refeita segundo o plano de Miguel Ângeles. Ora, Miguel Ângeles, precisamente, cria, para a cobertura da sua Basílica, cria uma magnífica abóbada de caixões que nós aqui vemos. Ou seja, é muito curioso porque o Berrober, nesta fantasia, nestas ruínas fingidas, ele introduz um elemento da Antiguidade Romana, portanto, um elemento, uma pirâmide, esta visão das galerias das termas, mas numa versão rearranjada a partir do rearranjo de Miguel Ângeles. na verdade, estes caprichos, estes caprichos arquitetónicos, são, de certa forma, uma... a sua abordagem ao tema da passagem do tempo. O tempo que faz cair as grandes civilizações do passado, mantendo os belos edifícios, os grandiosos edifícios do passado, mas onde as pessoas, as pessoas do presente, as suas contemporâneas, continuam a habitar, continuam a passar, a transitar através dessas ruínas, e, portanto, é como se houvesse a permanência dos tempos do passado, do presente, um passado grandioso, e da pequenez do presente, normalidade do presente, que se instala. e já um tema que depois vai cercar à pintura romântica do século seguinte.